Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Arthur, mais uma vez, vamos falar sobre o mundo globalizado e essa aula é voltada para 902. Está em uma temática, nossa temática de estudo sendo ilustrada e globalização é um processo que pode ser político, econômico, religioso, cultural. Ele é um processo de integração entre as nações. Segundo os historiadores, a globalização teria começado nas grandes navegações, vocês podem estar lendo os detalhes na página 384, e o capitalismo se reinventou várias vezes. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o mundo começou a produzir em maior quantidade mais rápido, aumentando o fluxo de produtos pelo mundo, com destaque para a Inglaterra, que dominou o mercado consumidor em boa parte no século XIX. Na bela época, viu-se a consolidação econômica de várias nações que buscaram a modernização do sistema de produção. O século XX consagrou os Estados Unidos como grande potência capitalista mundial, mesmo com a crise de 29, quebra da Bolsa de Valores. A consolidação do seu poder veio com o fim da Guerra Fria, após anos de disputa com a União Soviética. O fator de ter sobrevivido as duas guerras fortaleceu, duas grandes guerras, melhor dizendo, fortaleceu os norte-americanos. A queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética inauguraram uma nova fase política econômica, conhecida como a Nova Ordem Mundial, em que os Estados Unidos consolidaram a segemonia, atingindo principalmente o mundo árabe, onde apoiaram Israel na luta contra os palestinos e intervieram com a Guerra do Golfo. A derrubada de Saddam Hussein e a Guerra do Afeganistão foram atuações em que os Estados Unidos intervieram. O fim do século XX e início do século XXI foi o período em que a hegemonia política, econômica e militar dos Estados Unidos começou a ser afetada, com fatos como o 11 de setembro e a crise financeira iniciada em 2007. O neoliberalismo consiste em um conjunto de ideias e concepções políticas e econômicas que pregam a intervenção do Estado na economia. Nesse cenário, o governo atua apenas com leis que garantam o fluxo comercial livre e comércio entre as nações. Em outras palavras, o próprio mercado consumidor vai se regular e para isso deve existir uma intervenção estatal mínima. Com as mudanças do capitalismo no século XX, a política neoliberal serviu para adaptar o liberalismo aos novos tempos. E as principais características do neoliberalismo, e aqui eu errei um pouquinho, 386 até 387, as principais características do neoliberalismo. Controle dos pesos pela estabilização financeira e monetária, controle política econômica por meio de monopólios econômicos em que países emergentes ficam dependentes das políticas dos estados ricos. Mínima intervenção do Estado, que atua somente para conter excessos e estabelecer leis que garantam o fluxo de capital para que os países desenvolvidos exerçam seu monopólio econômico. Privatização das empresas nacionais, visando facilitar a entrada do capital externo, o que não geraria competição interna com empresas públicas. Fortalecimento da globalização, interagindo econômica e politicamente com as diversas culturas no mundo. Incentivo à entrada de empresas multinacionais com capital externo, gerando assim lucro para as nações de onde se originam as empresas multinacionais e para o país onde elas se instalam por meio de impostos. Criação de leis que facilitem as relações capitalistas. Flexibilização das leis trabalhistas e enfraquecimento das representações sindicais, geralmente tentando tirar o máximo dos trabalhadores para aumentar o lucro, o que origina a chamada mais-valia. Privatização de serviços públicos como transporte, energia, fornecimento de água, educação e saúde para diminuir os gastos públicos e aumentando, consequentemente, os recursos do Estado por meio da venda de impostos. E de impostos. E aí, a questão da globalização, como eu falei para vocês, a questão do processo econômico, por exemplo, falando. A gente vê, por exemplo, marcas de diversos países, tá bom? E essas marcas de diversos países, elas estão basicamente hoje em todos os continentes. tá? Todos os continentes, por exemplo, bem dizendo assim, bem dizendo assim, não estou falando que todos os países conhecem, porque tem países mais pobres que não conhecem muita tecnologia, né? Por exemplo, países da África, por exemplo, tem países bem pobres lá. Países também na... como Vietnã. Eu não sei muito bem como é que está a economia no Vietnã, não, tá? Mas, por exemplo, alguns países, assim, que são mais pobres, tá? Alguns países, assim, vamos botar o país da África, assim, como eu não sei muito de Vietnã, né? Não sei muito de Oriente, vamos colocar sobriamente, assim, da África, né? Alguns países da África não conhecem muito bem a tecnologia, tá? Mas, vamos supor, na África a gente não vê muita tecnologia, não vê muita coisa, muita comida e tudo mais, né? Por causa da pobreza, mas, interessante, uma vez que eu vi uma imagem do garoto na internet, africano, pobre, tomando uma lata de Coca-Cola, né? Isso é globalização, né? Em que sentido? A globalização é esse processo de integração cultural, né? Econômica, como eu falei pra vocês, né? Hoje a gente conhece, a gente tem celular, o quê? Às vezes da Samsung, tá entendendo? A Samsung é uma marca oriental, né? Que a gente utiliza o quê? Windows? Windows o quê? Norte-americano, né? A gente, por exemplo, usa HP, marca HP, eu já não sei qual é a nação que pertence, né? A HP, enfim. Processo de globalização mundial. A globalização foi um processo de integração em relações políticas, econômicas, culturais e religiosas, aproximando-as em vínculos entre os povos e nações. A modernização e desenvolvimento tecnológico aproximaram as nações principalmente pelo uso do transporte e comunicação, tá? E assim, o transporte se modernizou, né? Aviões, carros, trans, metrôs, embarcações modernas, o que diminuiu o tempo nos deslocamentos entre países. Isso facilitou os tratamentos das relações. Quanto à comunicação, a intervenção do telefone e do telégrafo foi fundamental para que a comunicação fosse mais rápida. Atualmente, a internet tem facilitado o vínculo entre as pessoas e com as empresas, especialmente por meio das mídias sociais, como WhatsApp, Facebook e Twitter, tá? Embora pareça ter gerado apenas consequências positivas para a comunidade mundial, o processo de globalização também causou problemas, principalmente no momento quando combinado com capitalismo e neoliberalismo. Em outras palavras, esses três fatores passaram a aditar os rumos da economia, principalmente no final do século XX e início do XXI, tá? Os defeitos do processo de globalização é o chamado desemprego estrutural, em que a mão de obra não tem como ser absorvida. Outro é a expansão do consumismo, que cresceu com a revolução tecnológica, que aumentou bastante a produção, mas ao mesmo tempo diminuiu a necessidade de se ter muitos trabalhadores, tá? E aí o consumismo, né? É a questão de você estar consumindo e comprando e comprando sempre um produto mais atual. Por exemplo, celular. Às vezes o celular, em um ano ou dois, ele entra em obsolescência. Isso o que é obsoleto? É ultrapassado, tá? E aí a pessoa simplesmente compra celular simplesmente pelo prazer de ter o mais atual. Isso é consumismo, tá? Simplesmente pelo prazer de ter, tá? A era da robotização industrial implicou um maior desemprego. Sendo assim, enquanto a economia mundial busca crescer, as desigualdades sociais, a fome, a miséria e a violência se intensificam, causando muitos conflitos e guerras pelo mundo, tá? E o capitalismo de bloco financeiro, tá? Final da Guerra Fria, de bipolaridade à multipolaridade, tá bom? Em que sentido eu falo de bipolaridade à multipolaridade? A Guerra Fria acaba e a disputa entre Estados Unidos e a anúncia soviética, né? Bem dizer. Elas meio que dão uma aliviada. Com o final da Guerra Fria caracterizado muito mais com o declínio do socialismo no mundo, o cenário passou a ser de multipolaridade, tá? Com os países de características culturais, políticas e econômicas semelhantes formando blocos de relações econômicas em que prevalecem as relações de livre comércio, tá? Geralmente para comercializar internamente nos blocos havia liberdade, facilidade de comércio, baixas taxas e juros sobre os produtos integrantes das comunidades econômicas, tá? Na prática os países de uma mesma região geográfica ou por afinidade política buscavam se fortalecer para poderem competir no mercado capitalista com outros blocos econômicos, tá? Então essa disputa da União Soviética com os Estados Unidos, né? Falando de maneira mais explícita, né? Essa disputa, essa bipolaridade que havia na Guerra Fria, né? Passou a se tornar multipolaridade, tá? Por que multipolaridade? Porque você não tem mais somente disputa entre Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética acabou, tá bom? Acabou a União Soviética porquanto acabou o sistema socialista, aí, né? Caiu, melhor dizendo, né? Que dou, né? Eu ia falar que dou, nada a ver. Enfim. E aí, acaba, né? Essa disputa entre a União Soviética e Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você tem uma multidisputa. Agora, você não tem uma disputa bilateral, você não tem só uma A e B. Você tem A, B, C, D, E, F. Tá entendendo? Entendeu qual é o problema? Ó, vamos lá. Para que os blocos financeiros funcionem, as economias precisam estar equilibradas com baixa dívida externa, inflação controlada, sem recessão econômica, redução de gás públicos e políticas de incentivo à produção. Qualquer desequilíbrio pode levar a uma crise que enfraquece o bloco econômico. Um bom exemplo é a União Europeia, em que o capitalismo de bem-estar social vive uma instabilidade em nações com menor capacidade de produção, como Grécia, Portugal, Itália e Espanha, tá? E os principais blocos econômicos formados no mundo, tá bom? Tratado norte-americano de livre comércio, NAFTA, tá bom? Eu não vou ler tudo aqui, senão vai tomar muito tempo. Comunidade Andina, Mercado Comum do Sul, tá? Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, APEC, União Europeia e BRICS, tá? Então, retomando um pouquinho que eu falei, que eu falei que é a União Soviética, a disputa entre a União Soviética e Estados Unidos dá uma aliviada, né? Mas, corrigindo um pouco do que eu falei, tá bom? A disputa entre Estados Unidos e a União Soviética acaba porque a União Soviética cai, tá bom? Então, não existe mais aquela disputa entre capitalismo e comunismo, bem dizer, porque, inclusive, a América Latina estava voltando os regimes democráticos porque não tinha mais razão de combater um inimigo interno, o comunismo, né? Porque o socialismo estava enfraquecendo, né? E até o fato de o socialismo ter enfraquecido e a União Soviética ter caído, isso prejudicou Cuba, tá? Que se via em grave crise econômica, né? E aí teve pessoas que saíram de Cuba pra poder ir nos Estados Unidos, né? Clandestinamente, pra tentar a vida e tal, 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 né? Então, isso daí, corrigindo o que eu falei, tá bom? O socialismo cai, não, aliviada não, o socialismo cai, tá bom? E a disputa passa a ser multipolar, tá bom? Então, vamos lá. A crise do capitalismo e o epicentro da crise, dos principais crises do século XX, foi o quê? Foi a queda da bolsa de valores, tá bom? Da bolsa de 29, tá bom? E a questão da crise do petróleo na década de 70, tá? A quebra da bolsa de 29, tá bom? Da bolsa de Nova York, em que os anos 30, né? Foram marcados por muita estabilidade econômica, fome, miséria e desigualdade social, que desencadearam regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, bem como a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A crise do petróleo, em 1970, né? Mais precisamente, em 73, que também atingiu diversas nações capitalistas, por ser bem dependente desse produto, tá bom? Essa situação desencadeou vários conflitos no Oriente Médio. Já no século XXI, no ano de 2007, mais uma vez o capitalismo apresentou uma nova rescissão, tendo seu centro nos Estados Unidos, tá bom? Da América. Tá legal? E quando dívidas e títulos imobiliários especulativos perderam valor, atingindo bolsa de valores. No ano de 2008, o sistema financeiro mundial, o sistema de Estados Unidos e Europa já sentia as consequências, tá bom? Então, aí o epicentro da crise, né? Vamos aqui, ó. A super oferta de créditos a juros baixos e a especulação imobiliária na Bolsa de Valores Nova Arca atingiram diretamente o centro econômico mundial. Logicamente, a grande quantidade de crédito para a compra de imóveis foi só aquela de preços, gerando grande especulação. Essa especulação foi fruto da aquisição de inúmeras casas que, na maioria das vezes, não seriam usadas para morar, mas sim para serem vendidas por maior valor posteriormente, tá? Ó, e como dito anteriormente, os Estados Unidos foram responsáveis diretos por mais uma crise do capitalismo no mundo em 2007, tá? A crise do sistema financeiro chega à Europa e aí os senhores podem estar lendo aí, né, com mais calma, tá bom? A gente vai pular algumas partes para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? É, leiam aí. No sistema capitalista, vamos falar aí da autorregulação do mercado e a política da austeridade, né, no sistema capitalista, mas os seus carotestes mais visíveis é a autorregulação de mercado, tá bom? Em outras palavras, o Estado não deve interferir nas relações econômicas, a não ser que seja para facilitar criando leis de estímulos, tá? E exemplos aqui, ó. Dessa forma, o Estado interviu emprestando a longo prazo dinheiro para salvar os bancos como os Estados Unidos, Alemanha e França. Os casos mais graves, como Espanha, Grécia, Portugal, Irlanda e Itália, foram feitos empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial e à União Europeia. Em contrapartida, essas nações deveriam introduzir a chamada política de austeridade, tá? Que é fundamentada pelo neoliberalismo com a prática do Estado mínimo, que consiste em flexibilizar direitos trabalhistas em favor do patronato, aumentar juros, diminuir as dívidas públicas, demitir funcionários públicos, introduzir e consolidar a meritocracia, privatizar as empresas públicas e facilitar a entrada de fluxo de capital, tá? Mesmo com as ações, o mundo capitalista ainda enfrenta uma crise que passou a atingir as nações em desenvolvimento, como Brasil, Argentina, África do Sul e Egito. No caso do Brasil, as soluções passam pelas reformas estruturantes, né? Reforma agrária, educacional, tributária, da mídia, urbana e política, que apontem para um novo projeto desenvolvimento econômico com justa distribuição de renda, tá? E aí, falando sobre a questão de Cuba, né? Eu até fiz uma brincadeira, a instabilidade cubana peronomúcio, em que sentido, tá? A instabilidade existente em Cuba é fruto do embargo econômico, financeiro e comercial imposto à ilha, tá bom? Pelos Estados Unidos, né? Desde 62, né? Isso atrapalha o desenvolvimento, certo, tá bom? Mas não impediu que tivesse destaque em investimentos na saúde, educação e nos esportes, tá bom? A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, né? Unesco, reconhece que Cuba erradicou analfabetismo e que também tem a menor taxa de mortalidade infantil do mundo. Esse importante desenvolvimento social tem reflexo na economia cubana, que apesar de certas dificuldades, apresenta inúmeros aceitáveis diante da crise do capitalismo, tá bom? E aqui, as relações diplomáticas com os Estados Unidos estão na página 394, tá bom? Até o início de 2015, o PIB de Cuba teve um dos maiores crescimentos da América, tá? No segundo mandato de Obama, os Estados Unidos e Cuba se reaproximaram diplomaticamente reabrindo as embaixadas em Washington e Havana, que poderiam indicar o encerramento do embargo, tá? Porém, os dois acontecimentos recentes tornaram ainda mais incerta essa possibilidade, a morte de Fidel Castro e eleição de Donald Trump, né? Como presidente dos Estados Unidos, né? O Donald Trump, ele é bem de direita mesmo, extrema direita mesmo, tá? Eleito pelo Partido Republicano, Trump, no sentido contrário à reabertura política e ao fim do embargo econômico, afirmou em campanha que poderá revogar o acordo do presidente Barack Obama estabelecido em Cuba. A morte de Fidel também se constitui como empecilho, pois sem a figura do líder comunista, o país deverá repensar sua política nas relações exteriores, tá? Falando sobre pluralidades e diversidades identitárias na atualidade, tá bom? As identidades locais e a globalização, né? Estão na página aí 394-395, tá? O processo de formação das identidades sempre teve ligado às construções sociais coletivas como código de vestimenta, corte de cabelo ou sotaques próprios, né? Isso daí a gente vê, por exemplo, a gente identifica que a pessoa nordestina quando ela fala daquela maneira. A gente fala que ele é mineiro quando fala trembão. A gente identifica que ele é carioca quando puxa no X, né? Eu não consegui entender isso de puxar no X, né? Enfim. É... Arroz. Arroz. Tens de falar arroz. Enfim. Essa identidade garantia a diferenciação entre grupos vizinhos que, a partir de suas referências, estabeleceram seus graus de aproximação. Ao longo do século XX, limites identitários foram testados pelo meio de comunicação em massa, como rádio e cinema de conflitos. A bipolarização da Guerra Fria trouxe o primeiro espaço para uma organização global, mas é com a globalização que essa uniformização é posta de forma mais dramática. No final dos anos de 90, a conversão de identidades locais em aldeia global parece inevitável, tá? É... O que que é a localização, né? Olha só. Entretanto, a internet é um meio de comunicação por excelência, global por excelência, né? Internet é global, eu posso me comunicar com um camarada lá dos Estados Unidos, inclusive, né? É... Eu posso fazer chamada, videochamada, a gente se comunicar daqui e o cara lá dos Estados Unidos mostrando a casa dele, de boa, né? Foi percussora de um movimento de volta às identidades locais. Esse processo nomeado de localização, né? Um neologismo que une o global e local, reafirma o caráter multidimensional da globalização. Um dos aspectos políticos desse movimento é o aumento de discursos nacionalistas com teor xenofóbico e ações pelo reconhecimento de autonomias. Um exemplo é o movimento de independência da Cataluña, de outubro de 2017. A hostilidade do governo central espanhol frente ao movimento catalão gerou uma resposta nacionalista da região. Se no campo político há uma tendência à polarização, as artes procuram comunhão entre o global e o local, tá? Identidades musicais e visuais locais se expressam por meio de novas técnicas, tá? Então, aí fala da questão, né? Daquela... Daquele discurso xenofóbico, né? Da manutenção das identidades locais e esse... E muitas das vezes acontece a questão do discurso com teor xenofóbico, né? Infelizmente. Tá bom? É... A hostilidade, já falei essa parte, né? Se no campo político, já falei também. Enfim. É... A internet também contribuiu para uma maior diversidade sobre a compensação das próprias pessoas. Algumas identidades de gênero que não se enquadravam nos perfis de existência eram simplesmente silenciados, tornando-se invisíveis no tecido social. Tá? É... A possibilidade de contato pelas redes sociais permitiu uma maior articulação em torno dessas identidades invisíveis que passaram a reivindicar mais respeito e inserção. Por outro lado, o mesmo espaço que permitiu isso também é palco para manifestações contrárias, mostrando toda a diversidade e complexidade da espécie humana. Então, é basicamente isso, gente. Tá bom? Essa é a última aula, é... Antes da prova, né? Basicamente é a última aula do ano também, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Ah, é! Falta também colocar o vídeo anexo que eu falei para vocês que eu ia colocar, né? É... Da Dilma, do governo da Dilma e do Temer, tá? Semana que vem. Fiquem com Deus e abraço. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto